Música Salve, salve galera do Youtube, beleza? Aqui quem está falando é o Ariel do canal AelioBGamer, tudo bem com vocês? Como é que está? Tudo ótimo, estamos iniciando para mais um videozão E no vídeo de hoje estamos aqui novamente no 171, beleza? Mais um domingo saindo 171 Esse jogo aqui que é foda, mano, foda demais, certo? Como vocês já viram no título aí, mano, hoje vai dar perdido nos homens de chevete, velho Mas antes, vamos lá trocar essa roupa Vamos lá dar uma equipada nesse carro, demorou? E é isso, manos Para quem ainda não viu o vídeo passado aí do 171 Vou deixar aí no card aí em cima Que é a primeira vez eu jogando 171, beleza? Então, clica aí no card E boa, rapaziada Vamos lá trocar de roupa Acho que aqui para baixo Chevetão louco aí, velho de guerra Ainda vai dar perdido nos homens Tentar, né? Dar perdido, né? Vamos ver o que que sai aí E dependendo, ainda vai até trocar tiro, mano, com a polícia Mas primeiro vamos lá fazer uns upgrades aí no... Nicolau Vamos trocar a roupa dele, beleza? Olha o chevetão, não vai chegar como, ó? Cavalo de pau, os doidos Vai Esse menino é ruim Olha, olha, olha Tá derrubando a lixeira Alta escola, chega, chora Uma hora dessa Vamos lá trocar a roupa dele Primeiro eu vou trocar a camiseta Vou colocar uma blusa Eu tava pensando num kit azul, galera Então vamos deixar ele todo azulão Aí, essa aqui tá a chave Com a calça, um short Acho que vou pôr um short Esse short aqui, ó Deixa eu ver se tem outro Uma calça, não sei Acho que a calça vai ficar legal também, né? Uma calça E eu vou botar um croque, mano Vai de croque, velho Aí, ó, croquezão Vamos ver, mano Moclinhos Tem que deixar o moclinhos todo lacrado, né? Cara de vilão, tem que ficar Aí, ó Um bonezinho Vamos ver, um bonezinho tem que ser preto, né? Esse aqui, esse aqui tá bom Aí, ó Tá a chave, ó E esse ladrão é zica, mano Você liga Blusa de frio Calça Croques E buné É playboy do buné isso aqui Entendeu? Isso aí ficou chave Vamos lá dar uma Uma editada no carro agora Vamos ver como é que vai ficar, certo? Eu vou deixar um vermelhão mesmo, mano A chevetão vermelha fica top também Vou colocar umas rodas pretas, mano Vamos ver se vira aí Beleza, tamo aqui Olha o mecânico chapadão Eu ia pôr um body kit, mas... Ah, não Vai ficar muito feio Vou deixar o original Vamos ver Opa, é essa aí Vamos ver as outras, né? Não, não Orbital Mano, acho que eu vou deixar essa, mano Vamos rebaixar Caralho Não sabia que você tinha medo de altura Rapaz Não, vamos deixar a meia altura, tá ligado? Não vamos rebaixar tudo, não Vamos lacrar os... Não, aqui é a pintura, não é verdade Ah, é um vermelhão Esse é um vermelho mais claro, né pai? Não foi esse aqui mesmo, dá nada É uma película lacrada Pelo Tá zero bala, filho Velocidade master Ah, não tem como aumentar esses bagulho, né mano? Seria da hora Mas é isso, vamos lá Agora vamos botar o terror, velho Você é louco, ficou mala A casa agradece A casa agradece Ficou mala Vamos aí, rapaziada Ó, o chevetão como que tá Deixa eu encostar aqui na rua de terra aqui, mano Pra eu mostrar o carro pra vocês Aqui, ó Aqui mesmo, vai Aí, o carro tá a chave de enquadro, hein? Ó Dá um ligue, rapaziada Então, coloca aí, mano Nos comentários aí O que você já tá achando do vídeo Se você tá gostando, beleza? Seu comentário é muito importante Comenta aí Hashtag 171, beleza? Mano, esse chevet ficou maladeza, Zé Vamos ligar o som aqui pra ver Ó Choca o golpe, filho Ó Ó o som do bicho, filho Ó Aí, mano Sem maldade Ficou chave Vamos dar um pinhãozinho de quebrada aí Vamos desligar esse som Eita Só foi falar, hein? Vamos dar uma voltinha com ele aí Aí a gente já começa a causar aí na cidade, certo? Mas aqui tá chave Tá, mano O chevetão, mano Ficou top mesmo, hein? Curti O bicho anda, hein? Só uma zoeira de leves na quebrada Mano, é pouca ideia, mano Vamos botar o terror, né? Vamos colar ali pra cima ali Vamos botar o terror Sai fuzilando tudo Já sei o que eu vou fazer Vou explodir esses carros que tá parado aí Vamos lá Primeiro eu vou explodir esses carros aí Aí a polícia já vai vir, né, pai? Rapaz, merda Aí, ó Foi um Explodir o golfão aí também, ó Eita, eita, o Fiat Aê, madeira Oxe, não explodiu o golf Eu pensei que tinha explodido Ah, é pra merda doido Se fudeu Ó, ó Ai, carrega, fi Carrega, carrega Ai, madeira Acelera Eita, eita Nossa, beleza O pai é o toque, né? De primeira já dando um vexame desse, mano O bom é que a polícia furou o pneu do carro ali, eu acho, hein? É, eu acho que eles furaram Mas eu não tô nem aí, fio Fuga de chevette com o nito Vamos ver até onde nós consegue, né? Olha lá, a viatura vindo atrás Olha lá, ó Os caras vindo que nem doido Olha uma ali embaixo Ih, mano, e é da hora Tipo assim, você... Oh, não, mano Não, 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 não Tá bom Meu Deus do céu Tipo assim, é da hora, né? Você mete bala na polícia e não acerta um Aí agora a polícia atira no chão e acerta você Mano, olha a situação do chevette, mano Mal começou a fuga, velho Ô, ô, ô Ah, mano, aí não dá, velho Não dá Não dá, mano Ai, ai, ai Meu Deus do céu Mano, não dá, velho Não dá, não dá Ô, galera, mano Pelo amor de Deus, mano Não, vou ter que arrumar outro chevette, mano Não dá Acelera, acelera, fiote Mano, olha a situação do chevette, rapaziada Mano, eu não sou o toque pra dar fuga, velho Pelo amor de Deus Esse carro é uma bosta, mano Mano, deixa aí nos comentários, velho Olha a situação do chevette, mano Ixi, vou ter que abandonar esse chevette Vou ter que pegar outro, mano Tô nem vendo Olha o outro ali, mano Ô, meu Deus Agora nós vamos ter que dar um pelé nas polícias ali Pra pegar pelo menos outro chevette, né Mas esse vermelho aqui já era, mano É fim de carreira, velho Olha a situação disso Então, rapaziada, mano Tentando achar outro chevette aqui, mano Mas... Sumiu, foi tudo Opa, tem um Opala O Opala não serve Tem que ser o chevette A viatura vindo Opa Ah, agora ferrou tudo, mano Ferrou Não, não, não Capota não, mano Tem que trocar tiro, né, mano Ó, mano Ai, carrega não, miséria Bem na hora que é pra trocar O miserável carrega Opa, acertei um Nossa, tem um chevette ali Ai Mano, eu não acerto um tiro, mano Pelo amor de Deus Ah, mano, não Assim não dá, velho Assim não dá Velho, eu não posso morrer, mano Se eu morrer já era, velho É, lógico, velho Ó, o chevette tá muito bambu, velho Opa Capota não, filho Olha, ó Olha lá a viatura vindo Meu Deus Meu Deus Ferrou Vou ter que fazer um Um revipari aqui, ó Ai, madeira Não, não Não engancha não, filho Fizemos a polícia bater, mano Tem que aprimorar nas fugas, velho Que tô ficando muito péssimo Só quero arrumar o outro chevette, velho Em busca Ah, não Não, não, não Não engancha não, mano Em busca do chevette inexplicável, velho Meu pai amado Toma, toma Ah, filha da mãe Acho que se eu levar alguns tiros Eu já morro, já, mano Na situação que o Nicolau tá aqui, velho Pelo amor de Deus Ó, a viatura passando reto Todo mundo bateu Ai, me disse que é um chevette não é Ai, vou ter que vir pra cá Fudeu É, o bom que essa fuga aqui tá rendendo, mano O carro tá durando ainda Ah, mano Só aparece Quando eu preciso de um carro Nunca aparece, velho Da hora Incrível Ah, mano Não tem jeito Eu vou descer e vou trocar tiro, velho Tá vendo que o jeito que dá Nossa senhora Ó o Fusquinha Vai, Fusquinha Fecha ele, Fusquinha Ó Nossa, acertei um Que eu tô ligado Eita, 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 eita Vai, véi Vai, rapaziada Vai dar ruim, vai dar ruim Vou morrer Opa Mano, esse queima vai ser Meter bala, velho Vamos descer do carro e vamos meter bala, mano Ai, a gente só não pode morrer Vai, vai, Nicolau Vai, Nicolau Ai, ai, vou morrer Ô, velho Nossa, acertei um tiro no polícia Vou morrer Deu ruim, rapaziada Mano, vou morrer Ah, morri, mano Puta, rapaziada Deu ruim pra nós Essa fuga aqui, mano Foi foda demais, mano Foi, foi Mano, mal saí da oficina Mal tentei dar fuga E já detonaram o chevette todinho, mano Demorou, rapaziada? Eu vou tá encerrando o vídeo por aqui Se você gostou, deixa seu like Demorou? Tamo junto aí, mano Até o próximo vídeo aí de 171 Comenta aí o que você achou do vídeo No próximo vídeo eu posso tá trazendo Algum outro tipo de fuga Não sei Comenta aí abaixo, rapaziada Deixa seu comentário Tamo junto Valeu Falou E fui E fui . Obrigado.